E no Outro Olhar de hoje você vai conhecer o que são os chamados virais da internet. O vídeo foi enviado pelo telespectador Fernando Borges, do Rio de Janeiro. Quem não se lembra de Susan Boyle? Ou até mesmo da Luisa, que estava no Canadá. Esses são exemplos clássicos dos chamados virais da internet. Podem ser vídeos elaborados, como o clipe oração. Ou até mesmo uma cena parada, que provoca risos. Esses vídeos ganham força graças às redes sociais, como o Twitter e o Facebook. E nada melhor do que uma universidade para encontrar gente adepta do mundo da internet. Então, estou aqui usando o tablet, aproveitando o Wi-Fi da UERJ. Os alunos, inclusive, dentro do Facebook, tem grupos, subgrupos da própria faculdade, tipo de trabalho, então, enfim, é uma ferramenta bastante útil. Eu não me imagino sem internet, sem rede social, sem Facebook, sem Twitter, sem nada. Não me imagino. Obrigado. 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 Obrigado.